Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, hoje ressalto a presença de todas as mulheres aqui na nossa galeria, também aos colegas da padaria São Pedro aqui presente, o nosso muito boa tarde. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando em nome da população. Então, gostaria de iniciar a nossa fala destacando e enaltecendo todas as mulheres, parabenizando todas as mulheres da nossa cidade, do nosso país, de todo o mundo. E hoje eu faço aqui com muita alegria, na pessoa da nossa colega, presidente da OAB, a Márcia, colega da advocacia e dos velhos tempos da faculdade. Então, os nossos parabéns a todas as mulheres, por tudo aquilo que representam, não só para as famílias, mas para a sociedade, de um modo geral. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a todas. Eu também gostaria, senhor presidente, de voltar a fala ao prefeito municipal e mais uma daquelas séries de promessas não cumpridas. E eu não estou dizendo promessa e plano de governo aqui, porque se a gente for discutir plano de governo aqui, nós vamos ter que fazer, talvez, um documentário de mais de um ano. Eu estou falando daquelas promessas em que ele foi, esteve no local, se comprometeu com a população, serviço simples de realizar, coisa de, no máximo, três, quatro dias de serviço. E, até agora, não se teve nenhuma ação ou manifesto de realização. É isso que nós estamos falando. Nós já falamos aqui de duas canaletas simples, serviços simples, que não custam dois mil reais. Uma na Bernardino de Campos e outra lá na Elias Miguel Maluf, onde os empreendedores e os comerciantes recebem os seus clientes com água dentro do seu empreendimento. Nós falamos aqui também de uma rua ao lado da Mezane, uma das empresas que mais empregam em Bauru, uma das empresas que levam o nome de Bauru, afora, nesse Brasil, e que nenhuma rua ao lado da sua indústria teve asfaltada nesse governo. Isso porque a rua fica bem em frente à usina de asfalto da nossa cidade e do município. Nós estamos falando aqui também, lá do Parque Bauru, da rua Argemiro Ferraz Basto, uma quadra. O prefeito não conseguiu colocar o asfalto em uma quadra, que é na quadra 2, e houve o compromisso dele. E eu gostaria que a TV Câmara pudesse mostrar aqui um pouco daquilo que o prefeito se comprometeu a fazer na Daniel Pacífico, que é uma ligação entre dois bairros importantes da nossa cidade, que é a Vila Falcão e a Bela Vista, e até agora não houve nenhuma intenção de melhoria no local, a não ser colocar o Vigia ali naquela antiga delegacia detonada, que era um foco de dengue que nós conseguimos. Aqui eu reconheço e agradeço. A partir, desde o ano passado, tem lá um Vigia que está cuidando. Mas aquela área pode ser revitalizada, se transformar num local bacana, bonito, desde que haja ligação com a Nuno de Assis prometida pelo prefeito, não foi realizada, para que a gente possa transformar aquele lugar. Ao invés de termos ali os transeúntes, as pessoas em situação de rua, os usuários de droga, as pessoas que moram na Bela Vista, ali no bairro Bela Vista, adjacências e Vila Falcão, transitando. Então, se a TV Câmara puder colocar a matéria que nós fizemos essa semana. Essas aí são fotos de 2017, que o prefeito teve lá se comprometendo com a população. A Avenida Daniel Pacífico é a principal ligação entre a região do Bela Vista com a da Falcão. Muitos veículos passam por ela diariamente, mas no cruzamento com a Rua Vital Brasil, a pista se afunila em mão única, o que causa transtorno aos motoristas. A solução seria a continuação das duas pistas da Avenida até a Rua Albuquerque Lins, obra que foi prometida pelo prefeito Clodoaldo Gazeta, ao vereador Manuel Lozila e moradores da região. É mais uma da série de promessas que o prefeito não cumpriu. O prefeito esteve aqui, disse que teria uma série de melhorias nesta localidade, inclusive uma ligação da Daniel Pacífico com a Nuno de Assis, para que o trânsito pudesse fluir para a população dessa região. Porém, não só não cumpriu, como hoje essa Daniel Pacífico tem sido um descaso da administração pública. A gente vê pelos buracos que nós temos aqui, os motoristas quase não conseguem passar, é de tanto desvio que tem que fazer no meio da pista e uma situação de abandono. O terreno e a casa da prefeitura é logo aqui em cima, que foi destruída para que pudesse ser feita a via dupla, ainda não foi resolvido. Foi desapropriada essa casa ao lado aqui, que tinha uma loja de bateria, também não foi resolvida a situação para que pudesse dar continuidade na Daniel Pacífico até a Rua Albuquerque Lins. E aí a gente vê um completo descaso nessa região. Não só não foi feito o recape, como a prefeitura literalmente abandonou. Então são obras fáceis, execuíveis e que seria muito fácil de realização e entrega à população. Dona Maria mora há décadas no cruzamento da Daniel Pacífico com a Vital Brasil e está na expectativa da obra de continuação da pista. Ele falou que ia passar a avenida, inclusive aqueles pau, foi eles que puseram. Aqui cercaram com aquela tela, aquele material que eles estão fazendo aí. Aí depois vieram, tiraram tudo aqui, fecharam direitinho, ficou bonito para a gente aqui, melhorou bem. Aí passou tudo para lá e a avenida até hoje, nada, ninguém deu notícia nenhuma mais, nem prefeito, nem ninguém. Se mudasse a avenida aqui, se ela ficasse alargada, que melhoraria para você? Com certeza, nossa, ficava maravilha para a gente aqui. Porque aí esse terreno aqui, esse senhor que é o dono daí, ele deu à prefeitura, para ele fazer a avenida e acabou tudo do nada, ninguém apareceu mais. Neste local há outro problema que afeta diretamente os moradores da Vila Falcão. O prédio da antiga delegacia continua inutilizado, se deteriorando com o tempo. Esse antigo prédio da delegacia, uma situação desconfortável, que a gente reclamou muito nos anos anteriores, foi estancado. Hoje nós temos um vigia aqui que cuida do patrimônio e também ajuda a cuidar um pouco da região aqui, inibir a vinda daquelas pessoas em situação de rua, aqueles andarilhos que passavam por aqui. Mas ainda nada foi feito em relação a esse prédio. Promessa de CRAS, promessa de várias atividades que poderiam vir a ocupar esse espaço, mas até agora nada. E nós temos plena convicção, exceto se nos provarem o contrário, de que nesse governo do prefeito Gazeta nada será feito nessa localidade. Nós continuaremos com um prédio aqui de estrutura boa, grande, mas desativado. E a qualquer momento aí, se a gente tiver retirada dos vigias, vai ser ocupado por aquelas pessoas em situação de rua, usuários de drogas, que frequentam essa localidade. Um pouco mais abaixo, ainda na avenida, passa o Córrego da Grama. A estrutura da ponte foi danificada durante uma chuva que atingiu a cidade no mês de março de 2019. A reforma que foi feita pela prefeitura já dá sinais de desgaste. Foi realizada uma obra para que pudesse recuperar o estrago que foi feito o ano passado. Suportou a chuva, mas a gente já vê aqui trincas na estrutura atual, que foi entregue recentemente. Nós também vemos um córrego que tem recebido esgoto. A gente vê a natureza querendo sobreviver, peixes estão querendo sobreviver no córrego, mas também temos esgoto sendo descartado no córrego. E aí a gente precisa acionar o DAE, prefeitura, para cuidar dessa situação. E também, quando for fazer alguma recuperação, alguma estrutura que seja definitiva, não seja paliativa para aguentar uma ou duas temporadas de chuva, mas para que possa perdurar na eternidade na nossa cidade. Do jeito que nós estamos vendo aqui, mais uma ou duas temporadas de chuva, essa estrutura não vai aguentar novamente. Sr. Presidente, então a gente vem cobrando a prefeitura, o prefeito, espero que tome a atitude, resolva aquilo que se comprometeu. E aqui também faço uma menção e uma pauta e um pedido ao DAE. E eu já falei ao presidente do DAE, o DAE piorou muito de 30 dias para cá. É muito grande o prazo que se tem para arrumar e consertar onde há vazamento de água. Piorou demais. E isso não é por conta dos servidores. Alguma coisa em relação à gestão das atividades de conserto dessa vazão de água deve ter acontecido. E eu peço atenção a esse item. Por ora é só, Sr. Presidente.